Música Ganhamos potes, né? É, vale Para plantar aqui, cadê? Para plantar o nosso Muda de pepino Pepino não Ah não, piabo Piabo Música 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 Tira assim, você fala? Isso aqui está bonito, está Não, não tem Música 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 Olha aí Tamanho bom para a gente plantar o quiabo, né? Olha lá o pezinho de quiabo e o alface Alface crespo Música Música Como uma breta não dá, pedra não dá Põe um bidim, né? Bidim é uma manta? Essa manta branca aí? Chama manta bidim Ela tem na cor cinza também, não tem? Tem Melhor para trabalhar, né? Bidim, nada mais é do que um filtro para segurar a... Toda a terra que eu ia aqui dentro Todo esterco Então a gente faz o que? Coloca o bidim aqui No fundo E agora é só Colocar os produtos Depois Aí aqui nesse saco aqui de ração vazio que estava Colocou, né? A terra É, nesse saco de ração aqui Que estava vazio Igual a esse Coloquei um balde desse De serrage Aquele pó de serrage Que a gente pegou naquele dia Foi ontem, né? E também foi colocado um balde desse aqui De terra E um balde de esterco de vaca E o balde é quase o tamanho do vaso Ó, tá vendo? E saiu isso daqui, ó Bem estercado Ó Tá dando pra vocês verem aí Música 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 Já tá bem grandinho, né? A muda Tá, tá grandinha E assim Vai ser feito dessa forma Música Eu deixo um pouquinho pra cima assim, pessoal Porque de acordo com a gente vai molhando Ela vai abaixando Vai afundando a terra Agora dá uma boa Uma olhada, né? Tá na sério Javi Agora é só esperar A natureza vir Música 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 Amém. 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 Produção, me tira daqui! Amém. 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 Prontinho, pessoal. Já tirei um pouco de terra. Agora vou colocar nos baldes um pouquinho. Não vou encher não. Pra poder levar lá pra caçamba. Tchau, tchau. Aí, pessoal. Ganhamos essa caixa de isopor aí da Tia Rosa. Pra gente plantar alguma coisa aí. Pra plantar a cebola, né? É, cebola. O que der pra gente plantar. Talvez até alho. Forou toda ela. Agora vai colocar a manta abidinha aí. Pra que a terra não desça na hora de molhar. Colocar a terra aí, né? Esse daí já tá misturado um pouco, né? Já, já tá misturado. Terra com esterco. Com aquele pó de serragem. Pessoal, agora é a hora de plantar a cebola. Se vocês verem, tem só umas raizinhas aqui, ó. Aí, o que acontece? A gente tava pondo assim, ó. Um copinho com água. Esperar crescer pra cima. Com a casquinha. Esperar brotar. Esse aqui já tava até brotando, ó. Esperar crescer, ficar verdinho e plantar. Que nem a gente viu na internet. Tá vendo? Pronto. Aí, o que eu fiz? Já tirei a casca dessa aqui, ó. Aí, minha tia falou que não precisa. Que nem esse aqui, ó. Foi cortado ontem. Então, quer dizer. Ela falou que você já pode cortar a cebola. E já pode arrancar essa casca aqui mais grossa, ó. Assim que você já cortar a cebola, já pode plantar direto. Não precisa pôr na água, não. Ela planta assim e dá certo, né? É. Que ela plantou assim, ela planta assim e dá certo. Já colheu muita cebola. Então, eu vou seguir a orientação dela. Aí, eu vou arrancar a casca desse aqui novamente, ó. Duas semanas é muito tempo, né? Pra esperar sair o brotinho. É. E a paciência não dá, né, gente? Esse aqui já enraizou mais, ó. Tá vendo? Esse aqui também enraizou, ó. Ela enraizou, ó. Tá vendo? Tá vendo? Faz um pouquinho. Eu ia esperar brotar, mas ela falou, não, não precisa isso não, meu filho. Ela veio fazer uma visita pra gente aí. Ontem tava me explicando como é que faz. Essa aqui, ó. Tá verdinha por dentro. Tá vendo? Mancaça a casca aqui, que nem ela falou. E é outra que não chegou a enraizar muito, ó. Olha essa aqui como é que tá, ó. E ó a raiz dela, ó. É a raiz que tá mais bonita, ó. Tá vendo? Enraizou melhor. E não saiu tanto, não tá tão verde e não saiu tanto broto verde aqui, ó. Essa aqui eu acho que vai ser mais fácil. Ou seja, se a minha tia não tivesse vindo aqui explicado, eu acho que o processo ia ser mais lento, viu? Bem mais lento. Ela falou que já colheu cada uma grande lá na casa dela. Agora, pessoal, esperar a natureza agir. Eu tô querendo pôr essas duas aqui pra cá. Que você me fala aí. Põe outras coisas aqui. Não é que é plantar o alho, né? O alho, né? Alguma outra coisa. Põe ela pra cá, então. Pra ficar perto, né? Fim de tarde, pessoal. Só abaixou. O marido tá plantando ali alface. Continuando a plantação, né? Plantou dois no vasinho, né? É. Plantei dois ali no vasinho da garrafa pet. Olha como eles tão bonitinhos. Olha aí, pessoal. Essas mudas parece que estão mais bonitas, né? Mais vistosas. Se plantasse no sol, ia murchar tudo, né? É. Ela já ficava bem cheia, né? Tô plantando meio longe, pessoal, ó. Que ela vai preencher bem. Eu ia plantar o alho, mas ela vai plantar outro lugar. É. É, pessoal. Tem que cavar mais um pouco lá o buraco do nosso açude. Cortando coragem. É, né? Bem cansativo. Tá esperando a ajuda aí. Eu falei que nem ia ser fácil. Mas falta pouco agora, né? Vou colocar mais uma madeirinha aí pra colocar as garrafas pet. E aí, pessoal? Tá animado pra abrir mais buraco aí? E aí, Léo? Vai ajudar hoje? Tá animado, mas não sabe nem como que vai descer. Olha a tia Rosa ali, ó. Vai gravar descendo hoje? Hã? Vai gravar descendo? Vai começar a descer? É. Meu Deus. Tem que pôr uma escada aqui já. Tem que pôr, ó lá, ó. Um metro e dez de fundura. Eu tenho um metro, como que eu descer? Olha lá, olha lá. Olha aí. Não tem que cair a escadinha, Martinho. Não, já deu. Já deu. Cuidado pra não tombar o barco. Mas viu que a grama tá com a cabeça com a cor. Viu? Ixi, faz tempo. Segura. Aí, ó. Não é tanto assim, uma brastempe. 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 É pela minha agulha. Olha isso, ó. Caiu o chinelo na sua. Escuta! A chinela vem em cima dele. Quase caiu na cabeça e a rola. Não. Não, não é tanto. Muito bem, né? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto